O sol passou o dia quente, ainda tá quente ainda. Andar aqui pelo lado da casa, que ele tá mais frio. Olha aqui, ó. O medo, como tá quente ainda. Aqui. Ó. O melhor dificultinho, marcar um dia pra dar o tal, limpa aqui. É o feijãozinho, como ela tá imoitando, espantando o gado de ramo. Olha. E o sol tá quente. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. A minha aqui tá boa. Não é daqueles moita de mufungo. Tinha aqueles balseiros. Tinha um sumigueiro aqui. Eu batei. Tá bom. Olha aqui, ó. Tá tudo mesmo, turma aqui. aqui para cá coisa linda daqui a um dia está chegando, está cheirando se quiser se chegar fioz de novo daqui a tarde não tem roseta não fioz de canapum fioz de moita ratinha roseta começa a florar cedo essa parte aqui por causa do sol a terra é mais fraca e eu prendi para o derradeiro está mais pequeno mas está bom também tudo tem legume tem legumele tudo e já dei a segunda aqui as pedacinha aqui e pegando a foto da segunda olha olha aqui as melancinhas as 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 grande, vou terminar o vídeo por aqui, só vai entrar na nuvem e começa a esfriar, e aí